Bom, pessoal, eu queria dar uma palavrinha com vocês para quem não assistiu minhas stories no Instagram e aqui no YouTube. Eu estou com um novo projetinho, tá? Eu quero começar a ler uma a duas páginas por dia desse livrinho aqui, Minutos de Sabedoria. Quero ler aqui para vocês no canal, tá? Eu gosto bastante desse livrinho aqui e ele sempre me dá conselhos na hora que eu estou precisando e eu espero que ele ajude vocês em algum momento, tá? Espero que ressoe as palavras que eu vou falar aqui para vocês, tá? Seja de alguma ajuda. Esse livrinho, gente, eu achei perdido aqui no pátio da minha casa. Ele é de 1991, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Ele é bem antigo. Então, eu vou ler. Esse é o primeiro vídeo da série aí que eu quero fazer, tá? Então, eu vou escolher uma página e vou ler para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou ler essas duas páginas aqui. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir a seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chega ao local do trabalho com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que eu guia sem jamais abandoná-lo. Essas são as páginas 72 e 73 do livro Minutos de Sabedoria. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Do primeiro aí da série. Se gostou, deixa o like. E não esquece de comentar e me seguir no arroba Viviane Silva Mix, tá bom? Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.